Música É o que? É o que? Dá só uma olhadinha, todo mundo recebendo o seu suplemento Esse é o Hamilton Veja o Hamilton, a Marcinha, a esposa dele Olha aí, é minha querida Thaís Mello Wolf Olha que beleza Maravilha, né amiga? O que é? Não vai sair agora Não, senhora Eu estou trabalhando agora Sem condições, vem aqui Olha minha orelha, está maior que a tua, tá? Muito bem Obrigado, amiga Cinepura e Cinedrol São suplementos que fazem bem pra você E eu quero mostrar uma pessoa também Né? Que tem uma energia muito grande no corpo dela Olha só Isso aqui é fruto do Cinedrol Dá só uma olhada Aí, olha lá, olha lá Olha lá Segura o peito, é isso mesmo Olha que bonitinha Olha que bonitinha No ritmo, gente Olha que bonitinha Essa é a dona Merigeni 68 anos, meu amor Fez um trabalho muito grande no corpo dela Está emagrecendo cada dia mais Que bonitinha, né gente? Ou seja Toma Cinedrol Mais ou menos O tempo que eu Comercializo Cinedrol Ela toma também Tá? Pra... Olha... Não, gente, fala sério Olha aqui, ó Eu estou conseguindo voltar com a definição Eu decidi Fazer o que manda Tomar dois por dia de cada um Estou fazendo isso, ó Continuo comendo Continuo bebendo E fazendo ginástica Então, meus queridos alum membros Alumigas e alumigos Quer acabar Com esse estresse mental Porque se você Não acabar com isso Esse estresse vai passar pro teu corpo Mas vai cair teu pelo Vai cair teu peru Vai cair até o que não precisa de você Tá? Não deixa O estresse Chegar no seu corpo Estou falando sério Eu não estou brincando Cai As coisas caem Você perde o ânimo Então, vamos combater o estresse Com Suplementos bons E ginástica de saúde ao ar livre É só isso que eu tenho pra dizer Tá? Me chama no WhatsApp Vai!